Eu e meus amigos do colégio, a gente vai aqui no barco e a gente, eu no caso, vou em cima, vou pegando as promessas das pessoas e vou botando dentro do carro. Pego aqui e boto no carro. E é isso, durante a profissão inteira. É bacana ter esse contato com toda essa multidão, o pessoal todo que vai na profissão. Porque a gente sabe que aquela promessa é importante para aquela pessoa, porque foi uma graça alcançada, então está lá ajudando a recolher e a levar para a Basília, que é onde fica lá, é um agradecimento da pessoa, é muito importante para ela e para mim também. Para mim, o Círio é uma festa que reúne muitas pessoas num momento de fé, de devoção à Nossa Senhora e naquele momento lá que está todo mundo junto, numa só emoção, digamos assim, de pedir daquele fervor e tudo, eu acho isso muito bacana. E a gente sente também o clima daquele fervor e acho bacana isso. Eu pedi mesmo para passar de ano, claro, dei uma estudadinha e consegui passar. Sim, sou muito devorta dela. Minha tia todo ano vai na corda, mas é na traladação, não é no Círio. Mas teve um ano que ela estava precisando, ela foi realmente na corda. Mas assim, e meu primo também, véspera de passar no vestibular, ele foi na corda. E a minha prima, todo ano, não sei se a senhora vai, mas todo ano, ela vai ajudando na Cruz Vermelha, distribuindo água para o pessoal da corda. Seis horas começa a procissão, então a gente tem que estar antes para realmente preparar e ver quem está lá. É como se fosse ajudando o próximo e eu me sinto bem, fazendo o bem para as pessoas. Toda aquela sensação, aquela fé das pessoas e é uma coisa mais próxima com Nossa Senhora, com Deus. Então é muito, tudo muito intenso. Pará de todas as Marias. Círio 2009, Governo Popular.